Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma máscara do Homem de Ferro. Minha voz tá ruim, mas vai rolar o vídeo assim mesmo. Então, tem um molde aqui na máscara, eu vou passar pro EVA, esse pedaço de EVA aqui tem 20x21, cortei, ficou desse jeito aqui. Ela é bem fácil de fazer, gente. Aí a outra parte da máscara também, tem um molde, passei para o EVA amarelo e vai ficar assim, direitinho, bem bonitinho. Agora vamos começar a fazer a colagem. Não esquece, gente, que esse molde com a máscara, eu vou deixar lá no blog, na descrição do vídeo, lá no meu blog, mas também eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Então é só passar lá, copiar e fazer a sua máscara, tá bom? Aí eu vou usar a cola, essa tech bonde, mas você pode usar cola quente, pode usar super bonde, qualquer colinha que você tiver aí na sua casa, você pode utilizar, que vai dar super certo, tá bom? Colei ela todinha a máscara, olha só como é que ficou bem legal. E vocês estão vendo, já, gente, que é bem fácil de fazer, ó. Agora, aqui na parte de trás da máscara, eu fiz dois circulozinhos. Círculo não, um ovinho, né? Dois ovinhos que é para colar aqui na parte de trás. Peguei um elástico, esse elástico aqui, ele tem 28 centímetros. Mas se você ver que a criança é uma cabecinha um pouquinho maior ou menor, é só diminuir, tá bom? Passei cola quente, utilizei cola quente, que a cola quente é melhor para fazer isso, tá, gente? Aqui você pode utilizar cola quente mesmo. Colei o outro lado, coloquei o EVA, o pedacinho do EVA em cima, utilizei também um palito, né? Olha só, aperta e fica assim, gente, a máscara. Vocês viram, gente, é muito fácil de fazer e bem rápido de fazer e outra coisa bem baratinho mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Desculpa pela minha voz, eu tô muito resfriada, mas foi o vídeo que eu tinha que fazer hoje. Fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho